Com perspectiva, voz ativa na urbanidade Cheia de maldade, realidade da cidade Desigualdade, exploração a toda parte Esse é o engarte da metrópole que se parte Com perspectiva, voz ativa na urbanidade Cheia de maldade, realidade das idades Desigualdade, exploração a toda parte Esse é o engarte da metrópole que se parte É diapolo que sinistro, tudo aquilo que assisto Nesse lugar, moribundo que se acaba a cada giro Geralmente o dinheiro é que manda nisso Pesadelo espantoso e assombroso que eu vivo Foi assim que gargalha, trajetória inacabada Está sozinho, sem ter nada Foi sugada até a alma Robinson, rei, ele já não dá pra regressá-la Homo sobe sem controle, que interface Aí espalha, pura extraçada Cada sonho construído, redigido Reprimendo, mas o mal não foi banido Banal, promessa que jamais será cumprida Esse é o lugar que onde mora toda injustiça Mas não me atiça, sei muito bem o meu caminho Não me perco nesse emprego Cheio de pregos e espios Sua fico, me motiva a partir pra cima Elevando a rima que decepa toda mentira Com perspectiva, voz ativa na urbanidade Cheia de maldade, realidade da cidade Desigualdade, exploração a toda parte Esse é o encarte da metrópole que se parte Com perspectiva, voz ativa na urbanidade Cheia de maldade, realidade da cidade Desigualdade, exploração a toda parte Esse é o encarte da metrópole que se parte Agenda urbana que transpira sangue quase todo tempo Tome muito cuidado se tiver no seu momento As pessoas são geladas, não ligam a sentimento Tudo que construiu pode cair, fica ao relento A crueldade já faz parte, invadiu cada cidade Tem gente que é covarde e só pensa na maldade As crianças que trabalham, perdendo a confiança Refletindo a realidade, não tem esperança A sede de vingança, motiva a matança Retirada a força, toda a infância Concreto e pedra, pra todos os lados As pessoas se esquecendo, não conhecem os culpados Não se recorda o que passou durante o seu passado Pensa que é evoluindo, na verdade é atrasado O que tem que mudar, tem muito pra mudar Pra começar a inteligência pode se manifestar Com perspectiva, voz ativa na urbanidade Cheia de maldade, realidade da cidade Desigualdade, exploração a toda parte Esse é o encarte da metrópole que se parte Na noite escura já foi dado, esse recado Fique calado ou de sangue pode ser banhado População vivendo de um modo atrasado Sendo jogado desse abismo mal assombrado Nessa cidade escura está sendo manipulado Onde será batizado, criado, escravizado Manipulado pra depois ser só mais infinado Decapitado e jogado em algum lugar abandonado Trancado na cidade da desigualdade Onde a crueldade habita com liberdade Terra da maldade e da impunidade Esqueça a felicidade porque essa é a verdade Estou querendo cumprir minha dignidade Mas serei guerreiro por toda a eternidade Seja verdadeiro e busque a oportunidade E escape daqui antes que seja tarde Létapos de sangue Onde muda é a realidade? E as minhas de sangue Onde está o amor? Obrigado.